Tipos de vídeos pode ajudar alguém que esteja a pensar, mesmo se entrar nesta área, mesmo que não seja fotografia, ou seja, pode ser qualquer coisa a ver com arte, os artistas, esse género, de... Ou seja, como é que é realmente a vida? Porque ninguém nos fala o que é que é ser empresário, principalmente num país que não tem... Ou seja, um país que não tem... Normalmente, historicamente, um país que não pense muito em capitalismo cá em Portugal. Como sabemos, vamos para a escola para aprender a ser empregados, não pensar, acatar horas e não desenrascar. E acho que agora, com essa situação de pandemias, lockdowns e esse género de coisas, as pessoas estão agora a começar a pensar o que é que podem fazer, como é que podem começar. E acho que é uma boa maneira de verem que não é só carregar no botão, ou temos que estar da parte das finanças e assim de coisas. E pode ser possível, pode ser interessante, se calhar para vocês. Se quiserem, comentem aí embaixo ou mandem mensagem para futuros vídeos que eu possa fazer para vos ajudar.